Ela me acolheu, até longe ela me chama de filha, inclusive eu tive uns problemas que eu fiquei desentregada e estava sem lugar para morar e eu teria que voltar para a mina e ela me aceitou lá, abriu as portas, me chama de filha e eu moro lá na casa dela com a minha ex, com os meus ex-cunhado, com o meu ex-sobre, com a minha ex-noga, aquela família toda, é uma bagunça e é muito legal ver isso porque eu, de certa forma, eu estive nos dois lados da história. Do lado da família que tem aquela homofobia e do lado da família que aceita e eu vi uma diferença enorme, até mesmo na personalidade das meninas, que querendo ou não, a família, ela conta muito na nossa personalidade, no que nós seremos amanhã, foi os nossos familiares que construíram, sabe, a pessoa fala, ah, poxa, essa pessoa não tem, sabe, não tem uma construção, uma personalidade dela, uma pessoa, uma pessoa fraca, uma pessoa que chora sempre e tudo mais, só que se você olhar para trás, tem o dedo da mãe, do pai, do avô, da avó, dos tios, nessa criança, entendeu, e cresce.